Olá pessoal, eu sou o Daniran Freitas e esse é o canal Eletricity. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre injetores PoE. Então se liga. A sigla PoE, ou Power Over Ethernet, presente em um equipamento, indica que este equipamento pode ser alimentado através do cabo de dados, ou seja, eu posso enviar a energia elétrica e a parte de dados em um mesmo cabo, como o cabo UTP, por exemplo. Nós vamos falar especificamente aqui de um injetor PoE individual. Por que nós escolhemos falar desse tema? Porque recentemente nos deparamos com essa situação em um trabalho de câmeras que estamos instalando. A rede existente era composta por vários switches espalhados na propriedade e ficaria muito difícil usar um concentrador PoE. Você tem hoje, por exemplo, switches ou patch panels PoE, ou seja, você pode concentrar várias portas em um único local. Como nesse caso a rede era toda já distribuída com switches espalhados e interligados por fibra, era muito mais fácil utilizar um sistema individual, porque eu poderia concentrar os injetores PoE de acordo com a quantidade de câmeras que eu fosse utilizar. Nesse caso também, seria muito inviável eu tentar enviar um outro cabeamento para fazer uma distribuição de eletricidade separada. Nós vamos agora detalhar para vocês na bancada esse injetor aqui individual e mostrar para vocês como é o funcionamento dele. Nós separamos para mostrar esses dois modelos aqui propositalmente. São tensões diferentes, então são coisas que você deve observar quando estiver utilizando sistemas PoE. Verificar a tensão do equipamento e a tensão do seu dispositivo. Nesse caso aqui nós temos um de 48V e esse aqui de 24V, compatível com cada um dos equipamentos. Basicamente, um injetor PoE individual vai ter aqui duas portas. Você vai ter uma porta escrito LAN e uma porta escrito PoE. A porta LAN é onde você vai entrar com o seu sinal de dados. Você vai pegar o seu cabeamento e vai colocar na rede, aqui ó, vai conectar aqui o seu sinal de dados. Depois você vai conectar o injetor na tomada, na rede elétrica, e vai passar a ter nessa porta aqui, tanto dados quanto elétrica injetados no mesmo cabo. Um exemplo aqui, vou conectar ele novamente aqui. Esse tipo de equipamento aqui é uma antena para rede sem fio. E vocês podem notar que ele não tem local para eu fazer uma conexão de fonte externa. Porque toda a alimentação dele vem pelo PoE. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Vou encontrar a porta equivalente, que é essa aqui, que está indicando para mim que é a porta de alimentação. Simplesmente conecto o meu cabo UTP nessa porta. E vou pegar o meu injetor na porta PoE e vou fazer a conexão. Eu vou apagar as luzes do estúdio para vocês poderem ver que conseguirem ver o funcionamento do equipamento. Vocês podem notar a presença de uma luz branca aqui, ao redor dessa parte central, indicando que o equipamento já está sendo alimentado. Eu não vou ligar aqui a parte de dados no meu injetor, porque não tem necessidade, eu não vou mostrar nenhum tipo de particularidade de funcionamento da antena. É simplesmente para mostrar que a partir do momento que eu conectei o meu injetor, eu estou fazendo a alimentação do meu componente, do meu dispositivo aqui, com o mesmo cabo. A mesma coisa ocorre nesse aqui. Vou manter as luzes apagadas ainda. Vou pegar a porta PoE e vou conectar. Assim que eu fizer a conexão, vocês vão notar que ele vai se comportar da mesma forma que esse aqui. Eu já tenho a alimentação elétrica chegando no meu dispositivo. Facilitando, como nós falamos, locais onde fica inviável você levar a alimentação elétrica para sua antena, ou sua câmera, ou equipamentos de telefonia IP. Os dispositivos PoE estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. e a utilização de injetores individuais permite que você acrescente esses dispositivos à sua rede de forma gradativa, sem ter que gastar muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.